Olha, o assunto do vídeo de hoje é tão sério, mas tão sério, que eu tô até sentado. Não, brincadeira, na verdade eu tô sentado porque esse daqui já é o quarto vídeo que eu gravo direto, tô cansado de ficar em pé. Mas isso não desmerece o assunto. Você tem 5 segundos pra me responder da forma mais rápida que você conseguir. Você é bom naquilo que você faz? Independente de você ter respondido sim ou não, as lives no Instagram estão aí pra provar isso. O meu nome é Mila, eu trabalho com inovação empresarial e se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal porque uma vez por semana a gente tem vídeo aqui sobre marketing digital e dicas pra alavancar a sua audiência aí na sua rede social. Também tem conteúdo semanal lá no blog e diariamente pelo Instagram, nos comentários, no direct e principalmente nos stories que a gente interage muito o dia todo. Hoje eu vou abrir meu coração pra você e te contar a minha experiência com lives no Instagram. Como as lives conseguindo fazer meu conteúdo ter muito, muito mais alcance na rede social, fidelizar seguidores na minha rede social, engajar pessoas e principalmente mostrar pras pessoas que eu sou bom naquilo que eu ensino. Resumindo, eu vou te mostrar porque você tem que fazer uma live imediatamente. Infelizmente ou felizmente, quando se trata de rede social, todo o conteúdo que a gente consome diariamente é editado. Sejam fotos com filtros, perfis cheios de fotos com presets do Lightroom, vídeos cortadinhos, iluminação perfeita como essa aqui, edição de cores, cortes, stories bem rápidos de 15 segundos, tudo isso é editado. Como se não bastasse, o story ainda tem a peculiaridade de sumir em 24 horas. Tudo é muito rápido, mas tudo é muito bem feito, tudo é muito editado. As lives são basicamente as chances que você tem de não editar nada e de mostrar ao vivo como você é bom naquilo que você compartilha. Inclusive, são as lives que denunciam como é o seu engajamento. Quantas pessoas realmente se interessam pelo teu conteúdo a ponto de separar um tempinho e principalmente separar conexão de internet rápida pra conseguir te assistir ao vivo. Acredite, aquela pessoa que curte uma foto aqui e acolá, que assiste uma história perdida o seu, não vai assistir uma live. Quem assiste lives são seguidores fiéis de verdade. Quando eu fiz a minha primeira live há meses atrás, que eu nem me lembro exatamente o conteúdo da live, eu lembro que eu só tive 40 espectadores. Foi pouca gente mesmo. Não houveram comentários, não houve qualquer tipo de interação, era simplesmente eu falando na frente da câmera, as pessoas entravam pra assistir a live e eu nem sei se elas ficaram até o final de verdade. Foi completamente frustrante, de verdade. Sério, já tava tipo um trauma mesmo da coisa. Quando eu acordei pela manhã, tinha um comentário de uma seguidora que assistiu a live, das 40 pessoas, tinha um comentário. A seguidora tava dizendo que a dica que eu dei ajudou muito ela, isso eu não esqueço. Ela disse que eu coloquei em prática e deu certo na mesma noite da live. Miller, foi algo muito simples que você falou na live, mas que eu coloquei em prática e já me deu resultado hoje à noite mesmo. Cara, foi naquele instante. Foi quando eu li aquele comentário que uma luz se acendeu dentro da minha cabeça e eu percebi que era uma coisa totalmente irrelevante ficar se preocupando com o número de pessoas que assistem a live. Ou ficar se preocupando se teve ou não comentários, apesar disso ser muito legal. Não se trata de mim, não se trata do meu perfil, não se trata da minha rede social, da minha audiência. Se trata de você, se trata do seguidor, se trata da outra pessoa e de como ela recebe o teu conteúdo. Não importa se mil pessoas te assistiram, se duas mil te assistiram ou se duas pessoas só separaram um tempinho pra assistir a tua live. O que importa é que eu consegui tocar uma pessoa. Uma pessoa colocou em prática o que eu falei e deu certo, ela veio me dar esse retorno. Nessa época a gente ainda não tinha a ferramenta de responder perguntas como a gente tem hoje na live, de selecionar as perguntas, de aparecer aqui embaixo e tudo mais. Nessa época eu precisava transcrever as perguntas pro meu computador pra responder ao vivo, então eu deixava o dia inteiro a ferramenta de perguntas rolando, capturava as perguntas e respondia à noite. A minha audiência cresceu muito através das lives, isso era perceptível assim que eu desligava a live. Já tinha um montão de seguidores novos lá, um montão de novas curtidas. O Instagram consegue dar um alcance maior pra você quando você faz live, quando você compartilha conteúdo ao vivo com o seguidor. Porque é isso aqui ó, olho no olho, você tá engajando o seguidor ao vivo. Passei a ter muito mais credibilidade depois disso, as pessoas começaram a me procurar sem parar no direct pra tirar dúvida de engajamento pra rede social, função nova do Instagram, como funciona isso, como usar o aplicativo tal, me dá uma dica disso, uma dica daquilo. Cresceu muito minha autoridade na internet. Desde esse acontecimento que eu percebi que número de seguidores é uma coisa totalmente relevante e que o que vale mesmo é um impacto que você causa em alguém. As lives começaram a encher de comentários, todas as vezes que eu deixava a ferramenta de perguntas e marcava uma live pra mais tarde, a ferramenta enchia de perguntas, a ponto de eu terminar a live e não conseguir responder todo mundo. Os comentários começaram a brotar aqui embaixo, o coraçãozinho aqui do lado também, e eu percebi que isso tudo é uma questão de tempo. Hoje eu sou totalmente adepto da live e faço live praticamente uma vez por semana, respondendo dúvidas de seguidores. Após esse relato totalmente pessoal de como uma live conseguiu mudar a forma como eu encarava o Instagram e como meu conteúdo, como tudo que eu fiz a partir de então foi diferente, eu vou te apresentar alguns benefícios de você fazer uma live. O primeiro benefício é que gera uma relação íntima com o teu seguidor. Ele vai descobrir exatamente quem é que tá por trás desse perfil, quem é que se diz estar por trás desse perfil, que gera conteúdo engajador pra ele todos os dias. O seguidor te vê como um amigo, ele quer olhar no teu olho, ele quer conversar com você, ele quer ouvir o teu tom de voz, ele quer ver a tua expressão facial, e é isso que conquista o seguidor, essa intimidade, essa proximidade, essa correlação entre você e ele. Outra vantagem da live é que o seu perfil começa a ser mais exibido. Quando você inicia uma live, aparece uma mensagem de que o Instagram tá chamando as pessoas pra assistir a tua live. Esse é o momento em que a tua bolinha lá dos stories fica brilhando e vai pro início de todo mundo que te segue. É a chance de você ser visto, por exemplo, pra aquele seguidor que não tá recebendo os teus posts há muito tempo. Aí ele entra na tua live, deixa uma curtida, deixa um comentário, e a partir daí o algoritmo já identifica o interesse e começa a entregar os teus posts novamente. A terceira vantagem, como eu já falei, é porque você constrói autoridade naquilo que você fala. Você é bom naquilo que você faz, você faz ao vivo e você ensina como se faz. Todas as vezes que ele tiver uma dúvida, todas as vezes que ele quiser falar com alguém que é referência naquilo que ele tá pesquisando, ele vai falar com você. As lives também te preparam pra eventos muito maiores e essa provavelmente também é uma grande vantagem. Eu já trabalho com palestras há muito tempo, mas as lives conseguiram firmar ainda mais essa possibilidade de comunicação com os meus seguidores, comunicação com pessoas. Lives também podem ser uma fonte de rentabilização pra influenciadores. Você pode vender uma live no seu perfil, você pode cobrir eventos através de uma live no seu perfil. Isso também gera renda. Além disso, lives também servem pra você mostrar o seu trabalho em ação, mostrar os bastidores daquilo que você faz. Se você tiver, por exemplo, uma loja física, é a chance de você mostrar todo o seu estoque, todo o produto que você vende, tudo o que você faz mais legal lá dentro, pra um seguidor sem ele precisar ir até a sua loja física. Eu espero de verdade que com esse relato meu eu tenha conseguido inspirar você a também fazer uma live no seu perfil. Se você quiser, você pode utilizar a mesma estratégia de colocar a ferramenta de perguntas sobre um tema mais cedo, marcar a live pra noite, eu não sei como funciona o seu Instagram, que horário seus seguidores mais acessam, mas no meu caso, eu sempre colocava a ferramenta no fim da tarde, eles comentavam e à noite a gente fazia a live. Coloca isso em ação ou me conta aqui nos comentários que outra estratégia você utiliza pra fazer live no seu perfil. Se você tem bons resultados, se você tem vergonha de fazer live, o que você fez pra melhorar, eu quero saber de tudo. Me conta aqui nos comentários ou lá no direct, nos comentários do Instagram, pelos stories, a gente passa o dia inteiro, o dia inteiro, inteiro mesmo, interagindo por lá, eu adoro bater papo com vocês. Redes sociais já estão rolando aqui embaixo, você já pode se inscrever no canal e deixar o like aqui nesse vídeo, porque ajuda muito, manda esse vídeo pra outra pessoa que também tem vergonha de fazer live, que não sabe como falar na frente da câmera e tudo mais, porque eu realmente espero inspirar vocês a fazer uma live no seu perfil o mais rápido possível, porque dá resultado, tá ok? Se inscreve e deixa o like aqui e compartilha pra quem você quiser. A gente se vê na próxima semana, até a próxima, tchau!